Esse é o Democracia na Teia, nós estamos recebendo hoje o meu amigo aqui, o Schuller, curador do Fronteiras do Pensamento, professor do INSPER, obrigado pela tua presença. Então, Schuller, bem-vindo. Eu queria te perguntar uma coisa que tem a ver com a reflexão que você vem fazendo. Você acha que as mídias sociais, de alguma forma, derrubam a qualidade da democracia? Olha, Pondé, primeiro agradecer aí o convite. Eu diria o seguinte, a democracia foi criada antes da internet. Não foi fácil inventar a democracia, um longo processo. A gente observa todo o processo de elaboração dos Estados Unidos pelos pais fundadores, toda a preocupação com o controle das facções, com a moderação do trato da democracia, com o cuidado com a liberdade de expressão, mas também com o equilíbrio entre os poderes, o risco da tirania, tanto da tirania do rei como a tirania da maioria. Então, uma série de preocupações muito delicadas com o funcionamento da democracia. Ninguém tinha nem, durante isso, isso vale por 200 anos que vem depois, ninguém tinha a menor ideia de que um dia surgiria uma nova tecnologia que colocaria a sociedade, as pessoas, os cidadãos, com o direito direto de expressão, de palavra, de formar uma espécie de turbulenta, barulhenta, cotidiana, opinião pública. Que nos leva a uma série de novos desafios, uma espécie de populismo digital, com a qual a ciência política não sabe lidar direito. Essa é a minha impressão, lendo e estudando sobre esse tipo de tema, por N razões. Quer dizer, a democracia, a gente sabe, eles mesmos têm tratado muito desse tema, ela tem uma, digamos assim, um problema fundamental. O problema fundamental, em certa medida, foi anunciado pelo Anthony Downs, o famoso livro sobre a análise econômica da democracia, de 1958. Quer dizer, o fato de que o eleitor, de uma maneira geral, ele tem uma relação distante com a esfera pública, do ponto de vista do seu interesse imediato. Primeiro, porque ele pesa muito pouco na decisão pública. Sim, o que vale um voto? O que vale um voto? O que vale a minha opinião em duzentos e tantos milhões de brasileiros? O que eu afeto, de fato, a reforma da Previdência? O que eu tenho poder de decidir qualquer coisa sobre o teto de gasto público ou reforma tributária? Praticamente, meu peso é zero. Seja como eleitor, seja como cidadão. Segundo, se tudo der errado, se a minha opinião for errada, eu vou pagar alguma coisa? Alguém vai me cobrar? Que eu votei errado? Que eu decidi errado? Que o que eu disse há duas, três semanas atrás estava errado? Era uma fake news? Ou não correspondia à realidade? Não. Então, assim, eu sou irresponsável pelos dois lados. Pelo fato de que eu não decido nada e pelo fato de que ninguém vai me cobrar se a minha decisão, a minha escolha estiver errada. É totalmente diferente do que acontece no mercado. No mercado, se eu tenho 100% da decisão sobre um celular que eu compro, e se o celular for ruim, for uma droga, eu tenho 100% do custo. Eu vou me ferrar. Eu vou me ferrar. Então, eu tendo a ser muito mais responsável no mercado, na vida privada, como consumidor, do que como um cidadão. Isso, às vezes, soa muito duro para as pessoas. Para todos nós, no fundo, que acreditamos, que gostamos da democracia, é muito duro ouvir isso. Que o cidadão tende a ser racionalmente um irresponsável. E que é racional o selo. E é um racional. É uma escolha racional. Significa o seguinte, se eu estou decidindo os destinos do país na votação de amanhã para a presidência da república e hoje de noite me convidarem para ir no cinema ver um belo filme, é mais racional para mim ir no cinema do que passar a noite estudando os candidatos e assim por diante. Isso, de novo, dói ouvir isso, mas é a realidade. E é por isso que existe a tal da alienação racional como um padrão de comportamento na democracia. Aí você tem a abstenção eleitoral, quando você tem a liberdade ou não de votar. No Brasil mesmo é obrigatório, mas você tem 30% que não vai votar. Ou que vota branco, vota nulo. É que depois tem que ir lá, justificar. Tem que pagar os 3 reais, a multa e assim por diante. O que aconteceu com a democracia digital? A minha tese é muito simples. O mesmo princípio da alienação racional foi projetado para a esfera do chamado cidadão ativo. Quer dizer, porque na democracia tradicional o cidadão era passivamente alienado. Então ele era alienado, votava meio por alguma razão qualquer. Alguém dava o nome da pessoa. Alguém dava o nome, pegava um panfleto na rua. E cá entre nós, o radicalismo político, o fanatismo, apaixonite político é uma forma de alienação. Ninguém é apaixonado por uma marca de celular. Ninguém é apaixonado por um produto, por um remédio, por exemplo. Eu tomo lá um anti-inflamatório e tal porque eu tenho um problema de se tomar aquele remédio. Eu não saio. Por celular tem gente que é apaixonado. É, por iPhone. Por iPhone, né, o cara mais... Mas é um cara muito assim, Harley Davidson, com as marcas. É meio maluco também, né. Mas eu, por exemplo, tinha uma época que eu tinha que tomar um anti-inflamatório chamado feudênio, eu me lembro. Eu sei, conheço. Mas eu não saia na rua gritando feudênio, feudênio, eu não gritava. Quer dizer, era uma decisão racional. O médico mandava, cumpria uma certa função, eu tinha que tomar aquilo. Mas eu não gostava de tomar. Ninguém gosta de tomar remédio. Agora, por que o cara sai na rua gritando por um político? Eu, por isso, eu devia ter uma relação racional com a política. Esse político funciona bem, é eficiente, ele trabalha bem, toma boas decisões, faz a economia crescer, põe a inflação sob controle. O caso agora nós comentamos muito sobre o presidente Temer. Sim. O presidente Temer, ele fez uma gestão de dois anos, a sua gestão colocou a inflação sob controle, reduziu a taxa de juros, o país voltou a crescer, o desemprego voltou a cair. Podia ter sido menor, claro, sempre podia ter sido menor. Mas por que ele é tão odiado? Então, Chile, será que não é porque talvez mais do que a gente gostaria, o que move a política é muito mais o patos do que a razão, do ponto de vista das pessoas, que a pessoa sai gritando o nome Lula, Bolsomito, não sei o quê. Será que a gente já não tem alguns elementos associados? Porque a alenação racional está montada na teoria da escolha racional, dos utilitaristas. Quer dizer, é racional não me preocupar com política porque eu não conto nada na política, certo? Agora, será que essa adesão que as pessoas fazem, que sai gritando o nome na rua, não é porque existe uma certa pulsão afetiva política que, na verdade, é mais importante na democracia do que a racionalidade? Eu acho que uma coisa está conectada à outra, pelo fato de que, como eu não decido, essa escolha, ela se despe do elemento racional e a forma que eu tenho de me remunerar, por exemplo, para a minha participação, para o meu direito, obrigação de votar, etc., é a passionalidade, a paixão, é um aspecto sentimental. É um pouco a relação que as pessoas têm com o futebol, e é lógico que tenho, ou com, às vezes, com músico, com popstar, enfim, com paixões em geral. Quer dizer, eu me dou o direito, digamos assim, de não fazer uma escolha racional, de pautar minha relação por uma adesão sentimental, digamos assim, que funciona dentro desse esquema, digamos, de motivações, de incentivos. No fim, que a teoria econômica da democracia, chamada teoria da escolha pública, diz assim, nós não movemos a partir de modelos de sistemas de incentivo, como tu falas, essa matriz utilitarista, eu maximizo. Por exemplo, tem um princípio básico da economia de mercado, que é o conceito de custo-oportunidade, eu avalio onde o meu tempo vale mais do que seja aplicado. Então, por exemplo, se eu tenho muito pouca capacidade de tomar uma adesão no mundo da política, eu uso o meu tempo em outros aspectos. E, eventualmente, eu descarrego uma carga emocional na política. Então, assim, eu diria, não há nenhuma, eu escrevi esses dias um comentário muito rápido, deu uma certa polêmica, não há nenhum sentido você ser apaixonado por um governo, ou você ter uma adesão incondicional a um governo. Mas é muito raro pensar assim, não é, Chulio? Eu digo no âmbito do pensamento público, porque nas últimas décadas, não só no Brasil, muita gente tem uma expectativa de que o intelectual público, ele é membro de um clero, que ele tem, de certa forma, que trabalhar pela, tem que ter uma visão de mundo, uma concepção de mundo, em que ele trabalha para ela e que ela vai melhorar o mundo. Tem que ter uma adesão um pouco religiosa. É, eu diria assim, eu te gosto de citar, eu sei que tu conheces bem, o Jason Brennan. O Jason Brennan, ele divide os eleitores nos hobbits, que são os alienados. O alienado aqui é racional. O cara que cuida da vida, cuida da vida privada dele, como ele não manda nada no mundo da política, ele diz, olha, eu não vou me preocupar com isso. É isso aí. Você tem, de outro lado, o hooligan. Aí, o hooligan é o seguinte, é o cara que era o hobbit, que era o alienado, e daí ele não diz assim, vou me preocupar com política. Eu vou estudar, eu vou entrar num partido, eu vou opinar, daí ele vira um hooligan, ele vira um torcedor fanático. Aí, como tu diz, ou ele acampa lá em Curitiba, na FIRA Federal, ou ele sai gritando bolso mito, mito, não sei o que. Então, esse hooligan é o que está nas mídias sociais. E tem o terceiro tipo, depois do hooligan e do hobbit, tem o vulcan, ou vulcano, que é o racional. O Mr. Spock. Exatamente. Qual é a característica do vulcan? Ele tem muita informação e pouca paixão. Exatamente. Então, ele é quase como um observador imparcial e bem informado dos utilitaristas, ou aquele tipo kantiano, que tem um distanciamento, consegue fazer uma análise puramente racional do mundo, etc. Eu não sei, eu tinha curiosidade de perguntar para o Jason Branson, quantos por cento são vulcas? Ele tem a impressão que ele diria para você que deve ser talvez 10% da população mundial, ou 5%, sei lá. Eu acho que é. Deve ser. Insignificante, ele fala. É muito reduzido. E é muito difícil você ser um vulcan, porque você tem o chamado confirmation bias, o viés de confirmação. Mesmo que você use estatística, você tem que preparar acadêmico, a tendência é você buscar. Agora nós chegamos de debate, por exemplo, sobre a liberalização da posse de arma. Quem era a favor da liberalização da posse de arma? Tem um monte de estatística para provar que a liberalização é boa. Quem é contra? Busca um monte de estatística para dizer que aumento de armas aumenta a violência. Aí os casos, é o caso, eu gosto muito de discutir por educação. Eu sou muito favorável ao modelo de charter school, voucher, educação, etc. Então eu tenho muita estatística mostrando, mas eu mesmo sei que tem muita estatística mostrando muito dado empírico, experiências internacionais. Contrária. Mostrando dados em contrário. Então você tem que, comparações internacionais geralmente se prestam muito isso, porque depende da conjuntura, do país, da história, da matriz cultural, do modelo de Estado, uma série de coisas. Então a realidade é muito variada. Então o Vulcan tem que se preocupar com uma coisa que dá muito grande informação e ele tem que tirar a paixão da decisão. O Vulcan é aquele cara que votou no Bolsonaro porque ele acha que o Bolsonaro eventualmente naquele momento era a melhor escolha. Cirurgicamente. Cirurgicamente. Mas se o Bolsonaro começar a fazer coisas que ele considera que esteja equivocado por ele em razões, ele não mantém a sua adesão ao Bolsonaro. Ele passa a ter um ponto de vista crítico. Esse é o Vulcan. Isso vale para qualquer tipo de orientação política ou partidária. Agora, o que isso afeta a questão digital? O fato é que o alienado racional ganhou voz. E aí o grande mestre Humberto Eco diz que o idiota da aldeia ganhou ares de portador da verdade, de sábio universal. Caiu de pau em cima dele. Caiu de pau. O que me impressiona, às vezes, é o contrário. Os intelectuais começam a se comportar como idiotas da aldeia. Então. A gente vai voltar para essa questão dos intelectuais. Mas o ponto central diz que, então, o sujeito projeta a sua alienação racional, a sua irresponsabilidade, o seu desleixo, não confere fontes, se entrega a paixão a dar opiniões. Às vezes, dez por dia. Na internet, no Twitter, no Facebook. Você citou o Jason Brennan e a tipologia dele, que eu também acho que é muito operacional. Mas a conclusão do Jason Brennan é against democracy. Quer dizer, ele faz essa tipologia num livro que ele está defendendo a aristocracia. O que eu quero te perguntar é assim, não vai mudar nunca isso, vai? Quer dizer, assim, os Vulcans não vão se envolver dessa forma. Vocês eram sempre hooligans. Então, há alguma esperança de hooligan criar algum neurônio? Olha, eu diria o seguinte. A epistocracia, evidentemente, como um modelo global para substituir a democracia, é uma bobagem. Você não vai votar um voto censitário acadêmico. Até porque no Brasil seria um desastre. Acho que não só no Brasil, viu? Mas seguramente entre nós seria. Se você disser assim, vamos lá, só doutores em ciência política votam. Ia ser um terror. Não, assim, ia dar errado. É melhor você abrir a lista telefônica que existia no passado, sabe? Você abre a lista telefônica, fecha o olho. E vai aleatoriamente. E põe o dedo e diz, José da Silva, é melhor ele ser presidente do que um filósofo. É, devido. E tem estudos sobre isso. Tem estudos sobre isso. Mas vamos lá, o ponto sobre aleatoriedade. O fato é que você, quando você propõe, por exemplo, uma medida como a autonomia do Banco Central, de alguma maneira é um passo na direção da epistocracia. Às vezes é o seguinte, a política monetária do país, por ser altamente complexa e demandar estabilidade no longo prazo, critérios técnicos muito claros e que muitas vezes são contrários ao common sense, à variação da opinião pública, ou até as opiniões e pressões do seu político, é melhor você autonomizar, você insular. Por isso, mandatos fixos, por isso o presidente tem que cruzar de um governo para o outro, assim, como tem nos Estados Unidos. O Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, nos Estados Unidos, tem grandes democracias, caminho nesta direção. Então, quer dizer, o insulamento de estrutura, a ideia de uma agência reguladora, no fundo é isso. E por que a agência reguladora não deve ser composta por políticos, não deve estar subordinada ao governo? Para que seja uma racionalidade técnica, digamos assim, o mais possível insulada do sistema de pressões, o mais possível insulada desse sistema da alienação racional e seus múltiplos decorrências. Então, quer dizer, eu considero que a ideia da epistocracia faz sentido. Como uma ideia corretiva da democracia. Sim, como um processo meio híbrido, que faz parte, como um peso e contrapeso, na verdade. Quando a gente fala em uma lei de responsabilidade fiscal, o que a gente está dizendo? Está estabelecendo um padrão técnico que todos os prefeitos, todos os governadores devam cumprir, não pode gastar mais de 60% com o pessoal e assim por diante. Por que? Alguém precisa dizer, mas por que 60%? Por que 43%? Bom, porque há uma certa racionalidade técnica que inspirou a criação da lei, que tem base em experiências internacionais, que acha que esse é um limite razoável, que a democracia deve respeitar. Porque senão o prefeito diz, não, vou gastar 80%. Isto é um elemento epistocrático na democracia. Não que a democracia como um todo será substituída pelos técnicos ou pelos sábios, mas que você tenha que estabelecer, digamos, critérios que transcendem a disputa política me parece bastante razoável. Agora, toma o Munch, que escreveu aquele livro sobre People vs Democracy, recente, ele toca nesse assunto, mas aqui ele não usa esse termo, mas ele toca de uma forma negativa. Ele diz assim, ele lê, por exemplo, o que ele chama de Jurídica Reviews do Supremo Tribunal, em vários países, inclusive no Brasil a gente tem esse caso, que é a incidência do Supremo Tribunal Federal começar a legislar no sentido de que ele é chamado, que aqui no Brasil é muito representado pelo Barroso, essa ideia do pragmatismo jurídico e tal. O Munch, ele lê, e acha Munch o nome dele, ele lê, ele dá o caso do Supremo Tribunal Federal, ele dá o caso do Banco Central Europeu, a autonomia, como modos da democracia e, paulatinamente, eliminando o valor da soberania do voto. Como alguma coisa, ele não diz que é ruim, mas ele diz, olha, tem que tomar cuidado com isso. Ele analisa o caso da Grécia, por exemplo, em relação ao... Então, é como se fosse um processo da democracia em que ela vai comer... Por isso que o nome do livro é People vs Democracy, né? A democracia, as elites políticas e tal vão chegando à conclusão que, assim como os federalistas, os federalistas americanos, que você tem que pôr freio, porque, na verdade, ninguém entende nada de economia. Mas ele vê isso como perigo. Você vê isso como perigo? Não, aí você tem o Yashamung, que representa uma visão distinta em relação aos céticos. Sim, sim, claro. Essa visão mais cética da democracia é representada pelo Jason Brennan. Então, esta é uma grande discussão na filosofia política contemporânea, na análise democrática. Eu diria assim, quer dizer, o Jason Brennan tem uma postulação um pouco distinta, quer dizer, uma forma de contrapor esta potencial irracionalidade da decisão pública majoritária ou dos sistemas, digamos, de mercado político. O que a gente vê, na verdade, no dia a dia da democracia é um mercado político. Quer dizer, o que determina, por exemplo, no Congresso Brasileiro, que no último mês da legislatura anterior se aprova 16% de aumento prejudiciário. O que determina é que 300 deputados vão lá, ao fechar das luzes do antigo Congresso, em dezembro agora, abre um rombo na lei de responsabilidade fiscal. Porque os prefeitos vão lá, fazem uma pressão para apresentar quando cai a receita no município. Se você for só analisando o dia a dia da política, tem muito pouca racionalidade pública de longo prazo, tem muito pouca atenção, interesse difuso da sociedade e assim por diante. Então, esses, o que o Brennan fala, quer dizer, esses instrumentos corretivos por parte das instituições, que tem um elemento epistocrático, que você respeitar agências reguladoras ou agências de inteligência insuladas, quer dizer, faz todo sentido, corrige muito das decisões equivocadas do mercado político, dos sistemas de lobby, dos sistemas de pressão. Ou simplesmente essa aleatoriedade da passionalidade do voto popular. Então, você acha que faz um certo sentido um ceticismo em relação à democracia? Olha, eu sou, na minha adesão, digamos assim, a minha simpatia é que estão muito mais nessa direção da chamada teoria cética da democracia, um certo realismo, quer dizer, que vem um pouco das heranças da public choice. A public choice, quer dizer, é uma grande escola. Gordon Tulloch, James Buchanan, Anthony Dawson, quer dizer, não é um problema. O Jason Brennan fez essa provocação contra a democracia. É uma provocação, tipo que é de americano, para vender um pouco de livro aí. Mas a grande questão, assim, é um pouco a lógica dos pais fundadores. A democracia não apenas é o nosso destino, ela é a melhor forma de organização da sociedade. É a única da qual nós dispomos para viver como uma civilização. É a única que vale a pena. Aliás, como diz o meu grande mestre, Luiz Felipe Pondé, a única maneira da gente não sair se matando nas ruas, eu gostaria muito da tua frase, mas o fato é que você tem que se manter no sentido cético em relação aos excessos, aos desvios, quer dizer, a tentação do majoritarismo. Mas isso, quando você traz esse paralelo, Suleiro, assim, às vezes é muito difícil quando a gente está falando do mundo passional, porque, assim, muita gente acha que quando você é cético, você é contra. Isso vem dentro da história da filosofia grega, quer dizer, a apreensão de que o cético, ele quando opera no ceticismo, é porque ele quer destruir, como se fosse ilícita. Não, eu diria, pelo contrário, o cético, aí tem o elemento da boa tradição conservadora, o cético é o prudente, é aquele que desconfia da frase fácil, da solução pronta, é um pouco a discussão do Burke, das considerações sobre a revolução na França, quer dizer, desconfiar daqueles que queriam repaginar o mundo, a partir de uma retórica, ou que tem a própria área... Sofistas, calculadores e economistas, na linguagem do Burke. Eu, olha, marcou muito a minha juventude, da revolução na área, ela comparava os revolucionários na França com os revolucionários na Inglaterra. E ela dizia assim, os revolucionários na França falavam o nome do destino da humanidade, grandes palavras, mas ninguém sabia muito quais eram as instituições que eles... Terminava numa ditadura, comitê da salvação pública, terminou na guilhotina, terminou no massacre. Enquanto os pragmáticos pais fundadores da democracia americana, aliás, antes, com um arsenal teórico muito semelhante, porque as leituras eram muito parecidas, em que pés eram mais leituras de Locke, menos leituras de Rousseau. Já fez uma grande diferença. Já fez muita diferença. Mas o fato é que discutiu o Senado, o papel da Câmara, o papel do modelo de eleições, como é combater o facciosismo e assim por diante. Agora, a minha intuição vai na seguinte direção. A minha impressão é que nós estamos vivendo, em primeiro lugar, uma revolução tecnológica, os indivíduos ganharam poder, o espaço da autorregulação via mercado vem crescendo, o nosso acesso à informação hoje é brutal. Então, digamos assim, a minha impressão é que um dos destinos da democracia é que o Estado gradativamente abra mão da sua, digamos assim, da sua prerrogativa de ordenar a sociedade em prol de espaços crescentes de autorregulação por parte da sociedade. Quer dizer, então, a mim, nesse sentido, se pode entender um pouquinho o que se chama de uma revivescência do liberalismo contemporâneo. Parece um investimento liberal o que você está falando. Não, perfeitamente. Por que isso acontece? Por exemplo, muito, se pegassem um modelo de Estado, o welfare state, muito do que era racional que o Estado fizesse, porque o mercado não conseguia fazer, porque havia o problema de assimetria de informação, porque não tinha quem investisse, porque havia um déficit cultural, educacional brutal na sociedade. Há 50, 60 anos atrás, nos anos 40, anos 50, hoje o mercado faz. Quem está pilotando hoje a corrida espacial já não é mais o setor público, é o setor privado. Então, você não é pessimista com relação ao papel das mídias sociais e da democracia. Eu acho que é um desse, digamos assim, eu acho evidentemente que a qualidade do debate público é muito discutível hoje. Eu acho muito difícil dizer que ela é melhor ou pior, aí é muito difícil. Não tem nem parâmetro. Não tem nem parâmetro para dizer se é melhor ou pior. Sabe que há 30 anos o debate público no Brasil era melhor do que agora? É muito difícil. Quer dizer, evidentemente que você tinha um custo para produzir informação muito maior, a tendência é você se preocupar um pouco mais com isso. Mas você tem agora milhões de pessoas participando, que é positivo também. Você não acha que pessoas com PHD entendem melhor de política? O que você acha do comportamento da nossa classe nas últimas eleições? Eu acho que a boa parte da inteligência brasileira abriu mão da sua, como dizem assim, uma das suas funções do intelectual, que tem uma visão minimamente, com o mínimo distanciamento da qualidade. Mas vulcano, minimamente. Mas vulcano, e aderiu, quer dizer, boa parte da ciência é por isso, tornou militante na eleição, ativista, assinando manifestos aí. Parecia cheerleader, né? Como? Cheerleader. É, cheerleader. Sabe? Que fica na frente do líder. Líder de torcida, né? Eu acho que, eu não estou falando de todo mundo, nem estou visualizando, eu acho que houve uma tendência, como houve na campanha Trump nos Estados Unidos, eu acho ruim isso. Boa parte da imprensa fez isso também, continua de certa maneira fazendo isso. É ruim isso. Acho que é ruim para a democracia, para a academia e assim por diante. Mas só para especificar um pouco melhor esse tema. Vamos pegar, coisa simples, assim. Quando você substitui a regulação das prefeituras sobre o sistema de transporte urbano em troca dos aplicativos, o que que é? O que são os aplicativos de transporte? A autorregulação das comunidades, das sociedades. Toda tecnologia de blockchain, toda tecnologia da chamada sharing economy. Quer dizer, hoje você tem a ideia de que as pessoas mesmo podem resolver problemas. A questão, eu defendo muito free choice education. Era até razoável. Isso está no Nile Ferguson, por exemplo. A grande degeneração, um livrinho pequeno que ele lançou alguns anos atrás. Até fazia sentido, 50 anos atrás, o Estado entrar, onde você tinha 80% de analfabetismo e criar sistemas de escola estatal. Então você está dizendo que, de certa forma, as funções do Estado, em algumas áreas, funcionam ou funcionavam na medida em que as pessoas e a capacidade de organização delas ainda não era suficiente para que elas chegassem a essa autorregulação. Então é como uma fase de mediação e que no momento que a gente tem ferramentas e repertório e ação, a gente pode chegar a um Estado mais... a um Estado, não um Estado, mas a uma condição mais autorregulatória. Exatamente isso. E aqui eu não estou estabelecendo juízes de valor. Eu não estou dizendo que era melhor ou pior ou agora é melhor ou pior. Eu estou dizendo que até os anos 80, início dos anos 80, praticamente toda a televisão europeia era estatal. Sim. Quer dizer, havia uma enorme assimetria de informação, havia o conceito chamado falhas de mercado, monopólio natural. Era muito cara a tecnologia, você não tinha capitais, você não tinha gente que soubesse fazer, você não tinha investimento privado nessa área, o Estado entrou e organizou a comunicação, o broadcasting. Hoje faz sentido o Estado continuar fazendo isso com abundância de informação, com abundância de capitais privados, de tecnologia disponível. Quase não precisa nem de televisão, né? Há uma convergência de passaportes. Faz sentido o Estado ter uma televisão estatal para produzir informação, para produzir notícia, que é um bem abundante na sociedade. Alguém podia acusar você de ser libertário. Bom, eu acho que... Você ia assumir a acusação? A acus é a humanidade, acus é a sociedade. Objetivamente, nós caminhamos nessa direção. Muita coisa que fazia sentido. Por exemplo, eu fui secretário de Justiça no meu Estado. Tem o sistema CINE, sistema de intermediação de mão de obra. Uma fundação lá, 600 pessoas, para quando a pessoa perde o emprego, ela ia no balcão para alguém do balcão, do Estado, indicar um emprego. Isso, vamos lá, fazia sentido nos anos 60, 70. Hoje em dia não faz nenhum sentido mais. Então, o Estado, em vez de ter 200 balcões, o Estado podia colocar na internet as vagas. Ah, legal, bota na internet. Depois, botar na internet também não faz sentido, porque está cheio de sites de procura de emprego, de oferta de emprego. Então, você acha que a uberização é uma questão de uberização? Exatamente. É uma questão de uberização? Eu acho que sim. Você teve uma redução brutal de... Muito do que se considerava falhas de mercado foram sendo corrigidas pelo próprio mercado. No sentido do que você tem... A tecnologia barateou o preço de aporte de produtos, geração de bens, etc. As pessoas têm muito mais informação para buscar produtos, para que elas mesmas corrijam problemas, para que elas mesmas interajam. Então, assim, eu diria assim, a tendência é... E aí você tem um crescimento da ideia de direitos individuais. Você garantir direitos para as pessoas, para que as pessoas possam se autorregular, se auto-organizar e gradativamente subtindo funções que eram exercidas pelo Estado, vai fazendo com que a máquina do Estado gradativamente se torne obsoleta. O que a gente está vendo aí. Boa parte, quer dizer, o Brasil produzia aço, o Brasil produzia minério, o Brasil produzia aviões, o Brasil produzia cinema. Hoje, eu preciso de uma empresa estatal de cinema produzir cinema. O custo para produzir filmes caiu brutalmente. Você tem uma enorme produção internacional. O custo para mim ir para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos fazer parcerias baixou brutalmente. Então, eu acho que este é o caminho. O caminho do mundo é mais liberdade para os indivíduos, para a autorregulação e menos demanda de que o Estado ordene a vida social. Eu vou dizer até, para arriscar um pouquinho, não é a minha opinião isso. Sim. Se eu olhar o mundo, você vê isso. Quer dizer, então a gente pode dizer que você, não que seja o que você está torcendo por isso, mas que essa é uma percepção positiva do processo de liberalização que as mídias sociais trazem para a política. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. É, mas o livro dele tem mais substância do que o do Levítico, porque sempre fica com a impressão que tem mais, entendeu? Por isso que é bom o corte.